Ó, você tá precisando de algum serviço que é oferecido pela UFPB? Pois atenção que alguns servidores paralisaram as atividades. Deixa eu chamar o David Martins, que está de volta ao vivo, pra contar pra gente, trazendo essas informações. Que novidade é essa, David? Pois é, Paulo Neto, essa paralisação está acontecendo desde o dia 11 de março. É uma paralisação que está sendo realizada por técnicos administrativos aqui da UFPB. Então, pra falar sobre o assunto, a gente convidou o Fagner Oliveira, que é pró-reitor de gestão de pessoas em exercício aqui da UFPB. Já agradeço pela participação, boa tarde. Como é que está essa paralisação? Está causando algum prejuízo ao funcionamento da instituição? Boa tarde. Boa tarde, David. Até o momento, todas as atividades administrativas e acadêmicas, elas estão transcorrendo de forma tranquila, estão sendo mantidas em todos os campos e em todas as unidades administrativas aqui da UFPB. Não há nenhum prejuízo para os alunos com relação a aulas, a falta das aulas? Não. Até o momento, não há nenhum prejuízo em relação à questão das aulas nas unidades acadêmicas. Me parece porque a adesão não foi completa com relação à paralisação? A paralisação é uma pauta dos técnicos administrativos. É uma negociação que está havendo com o governo federal, mas a adesão dela, na prática, ainda não foi completa. Então, a gente tem uma adesão parcial, de modo que as atividades não foram prejudicadas até a presente data. Na UFPB também são oferecidos diversos serviços para a comunidade, serviços, inclusive, gratuitos e importantes. Esses serviços também estão mantidos? Sim. Esses serviços, eles são considerados serviços essenciais e que, durante a greve, até como a própria lei determina, eles não podem ser suspensos. São serviços como as clínicas-escolas, por exemplo, o CRAS, que é um centro de referência em atendimento aos estudantes, atendimento de saúde. Então, essas unidades, por lei, elas têm o dever de manter um percentual mínimo para poder atender às demandas urgentes e de interesse da sociedade. Então, eles não foram paralisados. Muito bem. Importantíssimo demais esse serviço para a comunidade que precisa do atendimento que é oferecido aqui na UFPB. Eu volto com você, Paulo Neto. Obrigado, David. Então, aí, se você estiver precisando, se ligue, tá? Desde o dia 11 de março que alguns servidores estão deflagrando essa greve, tá?